Música Aqui no estádio Albertão, homenagem às vítimas da Covid-19 A bola tá rolando, começa o espetáculo aqui no estádio Albertão Autos e será a terceira godada da Copa do Nordeste Retoma a bola o time do Autos, na esquerda Passa o Tiaguinho, fica com a posse da bola ali O Manuel colocou na área, atenção pro Clemisson, tocou, defendeu o goleiro Chegou ali, no meio da zaga, arrumou com a perna e com a outra bateu Mas o goleirão tava lá pra defender Cabeceou, Wesley, domina a bola aqui pelo lado direito Vem chegando o Eduardo, vai cruzar a entrada da área Bola tocada ali pro Viseu, falhou a zaga, Viseu de cabeça E o goleiro toca nela e manda pra fora Quase ela ia no canto direito, Marcelo espalmou, mandou pra linha de fundo Ceará, 15 minutos jogados, é o primeiro tempo, zero autos, zero Ceará Terceira rodada da Copa do Nordeste Olha o Saulo, matou no peito, bateu no canto, na trave Espetacular a joga, Jade A gente tá vendo uma facilidade muito grande do Ceará, né, em finalizar Pra essa meta do Autos, a zaga tá um pouco atrapalhada ali atrás Aqui zero a zero, chegamos na casa dos 40 minutos E vem Saulo, ele, Saulo, entrou na área, bateu pro gol e espalmou o goleiro Marcelo, espetacular, agora sobra pro Jorginho, na esquerda Você conferiu a boa oportunidade que teve de marcar o gol Teve a oportunidade clara ali, o Saulo Mineiro mandou no canto direito E a boa defesa do goleiro, uma tribo da vaca Deu corte parcial da zaga do Ceará, Manuel, cortou pra dentro Tá valendo a lei, tá valendo a lei da vantagem Jorginho, balaço, o goleiro Richard defendeu Espetacular E vai começar no segundo tempo A pinta, o árbitro, está valendo Saída de bola na etapa complementar da equipe do Ceará Lançamento já pro Jacaré Jacaré Deixa mais atrás ali pra William Oliveira Preparou, bateu pro gol Passou perto e foi embora A tentativa do William Oliveira Clariô, mandou um petardo Ela passou perto, confira no replay O Jacaré teve uma visão de jogo A chegada ali pelo meio do William Ele arrumou e mandou um chute forte Ela passou à esquerda do goleiro Marcelo E o Marlon Marlon com a 25, o Fernando Sobral com a 88 Bola jogada na área Lançamento! E espetacular o goleiro pra mandar pra fora Genha dos Santos Anetinho Abre o jogo na esquerda para o Emanuel Emanuel vai bater daí Atenção, preparou pro sul Último balaço E a bola vai embora O goleiro Richard ainda tocou nela Cinco minutos Evitando o gol Ela vai pra linha de fundo É escanteio A gente vê um jogo no finalzinho do segundo tempo bem melhor Porque é um jogo mais aberto As duas equipes estão se arriscando mais Saindo mais pra poder buscar os gols Agora você vê o Manuel chutou de fora da área Um chute muito bem posto ali no final Richard precisou dar um toquinho pra evitar que ela entrasse ali E o alto abrisse o placar Aplausos